Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser montando uma coisa que compramos, mais uma conquista para a nossa casa, tipo que em pouquinho a gente vai indo, né? Então se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, comenta. O vídeo vai ser bem curto mesmo, porque acredito que é rápido, né? Para instalar e aí eu vou mostrar para vocês. Gente, olha o que acabou de chegar. Vou mostrar para vocês, instalando. Pesado, né? Um pouco. O meu peso maior agora está aqui. Aqui, né? Obrigado. 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 ... Vamos lá. 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 A gente precisa fazer a chaminézinha, mas aí tem que ir mexer na calha também. Vamos lá. 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 Vamos lá.